Então, a Lorena tá olhando aqui e ela achou algumas informações bastante relevantes pra que vocês possam saber a história um pouco aqui desse cemitério, né amor? Isso, na verdade é porque é um cemitério assim, onde foram enterrados várias pessoas famosas da época, né? Século XIX, né? Isso, e onde os tumos eram adornados com tudo do mais caro que tinha na época. Então, é algo assim, bastante histórico, porque todas as pessoas mais importantes aqui do Reino Unido são enterradas aqui neste cemitério. Foram enterradas na época, no século XIX. Na verdade, até hoje funciona, o cemitério é dividido em duas partes, a parte mais nova e essa parte que a gente tá aqui, que é a mais antiga, que é o que atrai o turismo pro cemitério. Esse cemitério aqui é considerado o cemitério mais importante de Londres, vamos dizer assim, né? Isso, é o mais importante aqui de Londres. E aí dá pra vocês realmente perceber que... Aí, amor, pra vocês verem. Dá realmente pra gente perceber que era algo muito imponente na época, né? Muito. Muito rico, pessoas ricas, né? Com estruturas assim, muito bem planejadas. Até hoje, se a gente for parar pra prestar atenção, até hoje realmente as estruturas dá pra gente perceber aí que é... Ó, pra vocês verem, é aquelas pedras... É... Esqueci até o nome daquelas pedras, amor, que a gente usa lá no Brasil pra mesa... Mármores. Mármores, isso, granitos. Olha só pra vocês verem. 1918. É realmente interessante. Podia ter pelo menos uma aberta aqui pra gente, pra gente dar uma olhadinha lá dentro, né? Não, tô olhando aqui, igual o João Rosado, mas também foi enterrado aqui, né? Ele era um escritor comediante britânico, muito famoso na época. Tem a data que ele morreu aí? Tem, ele foi falecido em 2001. 2001? E ele foi enterrado aqui também? Ele foi enterrado aqui, ele tá enterrado aqui. Olha! Foi ele que criou o guia do mochilheiro das galáxias. Hum! Olha aqui, amor, pra você ver. Olha só, uma aberta aqui, amor. Aí, pessoal, como que ela é por dentro, ó. Essa aqui, ela é só na grade. Tem, mas acho que ali tem dois enterrados ali, ó. Então, os caixão vai em cima dessa estrutura de concreto. E eles fecham ela como se fosse do Brasil mesmo, né? Sabe o que é interessante, pessoal? Que nós havíamos até comentado ali atrás. E aí, eles falam aqui, né? Que aqui realmente tem muitos nomes, muitas histórias. E aí, é que fala que acho interessante, porque no passeio, visitam vários lugares, histórias envolventes, episódios curiosos, muitas mortes. E tem gente que realmente sente aqui realmente um clima pesado. Principalmente depois de ler os epítapos, várias coisas que tem. Nossa, foi realmente o que você sentiu. Foi realmente o que eu havia sentido assim que eu cheguei. Antes de saber, né? Antes de saber da história. Um clima realmente muito pesado, uma sensação, assim, de peso. E é muito interessante. Porque cada um carrega uma história, né? E isso realmente atribui muito para esse peso que a gente tem. E esse cemitério aqui, quando ele foi construído, ele foi um aumento de morte que teve muito grande aqui no Reino Unido. E eles tiveram que fazer esse cemitério, construir esse cemitério. A gente vendo algumas informações, foi quando surgiu, então, o cemitério. Foi um aumento de morte. Eu não sei dizer para vocês por que que houve esse aumento de morte nessa época. Mas esse cemitério surgiu nesse meado aí, do século XIX, por causa desse aumento de mortes. Então, e essa estrutura aqui, como a gente já disse, é a parte onde as pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande da época, eram enterradas. Vamos subir aqui, irmão? Vamos subir nessa escada aqui, para a gente ver o que a gente encontra lá em cima. Muito show. Muito legal mesmo. Aqui a gente já tem que olhar, porque aqui fala... Igual desse do... Desse escritor, ó. Ah, sim. Cadê o mapa? Dá uma olhadinha no mapa. A gente já vai saber onde é que a gente está. Vai para a gente mostrar para vocês também, esse escritor, que é uma das... Tem um filósofo também, que é um alemão, o Karl Marx. Realmente é um dos túmulos mais visitados aqui. É muito bonito. Mesmo tempo que tem esse sentimento espiritual pesado, é algo muito interessante. Gente, olha só para vocês verem... Olha só para vocês verem... Essa tumba. 1926. Gigante. Fica lá perto, Davi. Só para a gente mostrar o tamanho dela. Chega lá perto da... É. Olha só o Davi, né? O Davi está com essa mochila gigante nas costas. Mas olha só o tamanho. Dá para vocês... Terem uma ideia do poder aquisitivo que essas pessoas tinham, né? 1905. 1905. 1905. 1905.